Fala galera! Beleza gente? É o seguinte, convocação da seleção brasileira, o Dorival Júnior convocou hoje, né? Divulgou aí a lista dos jogadores convocados para a Copa América agora de 2024 e nós vamos discutir aqui nesse vídeo, beleza? Roda a vinheta, vai! Roda aí! Roda a vinheta, vai! Galera, é o seguinte, Dorival Júnior convocou hoje aí a seleção, né? Fez a convocação dele aí, algumas polêmicas ali, dessa vez não tão polêmicas assim, tá? Mas foi uma convocação aí que saiu, ele divulgou os 23 jogadores que vão disputar aí a Copa América que vai acontecer no mês de junho, tá? Agora, né? No mês que vem, né? Aqui vai ter aí a Copa América e já convido vocês aqui no nosso canal, nós vamos fazer uma cobertura super especial, tanto da Copa América quanto da Eurocopa e eu convido vocês a participarem, tá bom? Bom, rapidinho, vou dar um recadinho para vocês antes de a gente começar a falar aqui, se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, né? Faz aquele chamado CCC, né? Compartilhar, curtir, comentar os vídeos, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal, não custa nada, tá? E se você quiser também patrocinar os nossos vídeos aqui, fortalecer aqui a nossa parceria financeiramente, chave Pix aparecendo aqui na tela toda hora no vídeo e também na descrição, você pode também contribuir, o seu nome vai aparecer aqui nos vídeos, beleza? Beleza? Então vamos lá, Dorival Júnior convocou hoje a seleção brasileira, eu vou mostrar a convocação para vocês aí, para quem ainda não viu, né? Mas principalmente comentar aí, fazer o que eu, dizer o que eu acho, o que eu achei, se foi legal, se não foi, tá? De antemão, já falei isso inclusive na introdução aqui, que não foi tão polêmica assim, tá? Realmente ele foi muito mais polêmico na anterior, tá? Dessa vez ele realmente foi muito, acho que até a palavra seria conservador, né? Ele não inventou muita coisa, tudo bem, tem um outro jogador que poderia estar nessa lista, nós vamos discutir isso aqui também, mas ele foi muito, assim, ele foi muito direto, ele convocou os caras que acho que tinha que convocar mesmo, tá? Mas vamos lá, segura aí. Então eu vou colocar também na tela para vocês aí quais são os jogadores convocados por posição, tá? Então vamos lá, começar pelos goleiros, tá? Ele convocou o Alisson, né? Goleiro do Liverpool da Inglaterra, o Bento, que é o goleiro do Atlético Paranaense aqui do Brasil, né? E o Ederson, goleiro do Manchester City da Inglaterra, tá? Assim, não tem o que dizer, né? A gente sabe que na convocação anterior ele convocou o Rafael, né? Goleiro do São Paulo, que foi muito criticado essa convocação, também depois ele teve que cortar o Ederson para poder convocar por causa de contusão, né? E acabou convocando também o Léo Jardim, goleiro do Vasco, esse sim está merecendo muito, né? Mas dessa vez ele foi mais conservador também, né? Convocou os dois goleiros da seleção que vêm jogando com frequência na seleção. O Alisson, por exemplo, ele joga na seleção desde a época do Dunga, tá? Ele era titular da seleção quando o Dunga era o técnico, né? E depois toda era Tite, ele que foi o titular, e aí o Ederson acabou assumindo aí essa titularidade nos últimos jogos, principalmente quando foi com o Fernando Diniz, né? E agora o Alisson volta para a seleção, eu acredito que ele deva manter o Ederson como titular, tá? E o Bento, a convocação dele também faz muito sentido, porque ele foi o titular da seleção, também que exatamente por a questão de tanto o Alisson quanto o Ederson estavam contundidos nos jogos contra a Inglaterra e contra a Espanha, mas o Bento foi muito bem, né? Então ele jogou como titular as duas partidas e foi muito bem, então mantém-se a convocação, né? O Bento que tá sendo aí muito time grande europeu e tá de olho nele, né? Eu ouvi falando dele inclusive no Milan, na Inter de Milão, né? O nome dele sendo ventilado aí na Inglaterra também, então, né? Vamos ver, até o Flamengo Chelsea, né? O Chelsea chegou também a falar dele, realmente é um goleiro que tem bastante futuro aí, né? Então acho que foi uma convocação ok, talvez ali o Léo Jardim que vem jogando muito bem, né? No Vasco e já foi convocado outra vez, tudo bem que ele foi convocado depois, né? Por causa da contusão do Ederson, mas acho que é válida, acho que não tem o que discutir nessa posição aí, os três jogadores. Há quem também fale do Everton, goleiro do Palmeiras, né? Que poderia estar também, que vem também numa sequência boa, né? Não sei, não sei, acho que assim, acho que tá ok, pra mim tá ok, né? Poderiam também ter esses outros nomes que eu citei, mas os três nomes pra mim tá muito ok e eu acredito que ele deva manter aí, deva começar jogando com o Ederson, tá? Eu acredito que o Ederson deva ser o titular. Para as laterais aí vem uma novidade, né? Da última, em relação à última convocação. Então vamos lá, os laterais são os seguintes, os convocados. Lateral direito, né? Os dois laterais direitos, o Danilo, do Juventus, da Itália, e o Ian Couto, do Girona, da Espanha, né? E da lateral esquerda, o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, aqui no Brasil, e o Wendel, do Porto de Portugal, tá? Assim, também ok as convocações. Eu já falei do Arana, inclusive na última convocação, né? O Arana que teve um problema, tipo, uma contusão muito séria, né? Que tirou ele do radar do Tite ali. Ele poderia ter ido pra Copa do Mundo, né? Mas ele acabou se contundindo, não foi, né? Mas ele é um ótimo lateral, um lateral que apoia muito bem, que marca bem, né? Então, assim, chega no ataque, você vê que frequentemente ele chega no ataque, inclusive até fazendo gols no Atlético Mineiro, né? Eu realmente, assim, super concordo, e eu acho que o Arana não só tem que ser convocado pra seleção, como pela bola que ele joga, que ele tá como titular, tá? Ele deveria começar jogando aí. O Wendel tá muito bem lá no Porto, o Porto vem, né? Numa boa temporada, né? Teve a sua eliminação aí pro Arsenal na Champions League, mas vendeu caro. Inclusive, o Wendel perdeu o pênalti, né? Na disputa de pênalti, perdeu um pênalti lá. Mas ele é um jogador que vem fazendo um campeonato muito ok, né? Uma temporada muito ok lá no Porto, né? Em Portugal. Então, eu acredito que a convocação dele também é muito justa. E na lateral direita, o Danilo, que é eterno, né? Ele é sempre convocado aí também. Há muito tempo ele vem sendo convocado. Também tem muita falta de opção. Falou-se muito do Rodinei, né? Rodinei, que era do Flamengo, que agora tá lá no Olimpíacos da Grécia. Assim, o Danilo não é um grande lateral, mas o Rodinei é um jogador que tem alguns bons momentos. Mas o Rodinei é um jogador que tem muitos altos e baixos, né, cara? Tudo bem que ele tá fazendo lá uma boa temporada lá no Olimpíacos. Inclusive, mandando muito bem na Conference League, né? Jogando muito bem. Mas, assim, eu acho que o time do... Eu acho que, assim... Eu acho que pra convocar o Rodinei, eu acho muito exagerado. Muito forçado a barra aí, tá? E o Ian Colto, sim. Esse, sim, realmente é um menino que tem que ficar muito de olho nele. Eu, olha, eu me arrisco a dizer que ele é novo ainda, tem 20 e poucos anos, né? Mas ele é um menino que pode, sim, muito bem chegar à titularidade da seleção. Então, inclusive, na Copa do Mundo, tá? Porque ele vem, o Girona foi muito bem, tá fazendo uma ótima temporada. E ele pode, inclusive, ir pra um time maior aí na próxima temporada, tá? Então, realmente, o Ian Colto é um nome que, pra mim, tá super ok. Eu acho que o Danilo também tem muito essa questão da falta de opção também que a gente tem na lateral direita, né? A gente tem um lateral direito desconfiável para a seleção, tá? Tem esse detalhe também. Mas você tem um lateral direito bom pro teu time, né? O caso, por exemplo, do Marcos Rocha, até o Fagner, que joga no Corinthians, né? Tem uns laterais que são bons ali, que funcionam no time. Mas levar isso para a seleção já é uma outra situação, tá? Mas, então, eu acho que o Danilo, ele tem experiência, joga muito tempo na Europa, tem experiência pro Real Madrid e tal. Até chegou a ser capitão da seleção, uns amistosos que teve aí, né? Eu acho que, assim, tem essa falta de opção, mas o Danilo tá ali, é um jogador experiente, né? Tem uma bagagem muito grande pra seleção. Então, eu vejo que o Danilo também, isso pesa a favor dele, né? Então, tá aí. Eu acredito que eu devo colocar o Danilo como titular, tá? O Ian Colto não vai não, vai ser o Danilo. Vai ser o Danilo, tá? Mas eu acho que as laterais estão ok, tá bom? Os zagueiros, tá? Vamos lá com os zagueiros agora. Agora, a lista é o seguinte, coloca aí na tela, aí, editor. Vamos lá. O Beraldo, tá? Que é o zagueiro do PS, do Paris Saint-Germain da França. O Éder Militão, né? Do Real Madrid, da Espanha. O Gabriel Magalhães, que é do Arsenal da Inglaterra. E o Marquinhos, também do Paris Saint-Germain da França, tá? Nos últimos jogos, né? A gente viu aí, desde quando o Fernando Diniz estava na seleção, a dupla titular foi Gabriel Magalhães e Marquinhos, tá? E Marquinhos, inclusive, usando, muitas vezes, a braçadeira de capitão, tá? Eu acho... O Marquinhos, que é o capitão, inclusive, do Paris Saint-Germain, tá? O Militão, ele é um jogador que tem... Ele já tem bagagem, tem história e é jogador titular da seleção. Pela bola que ele tem, ele é pra ser titular. É que ele teve uma contusão muito séria no começo da atual temporada e acabou ficando de fora. Teve, né? Rompeu o ligamento do joelho. Ele e o Courtois, né? Lá no Real Madrid, ficaram de fora por causa dessas contusões. O Courtois voltou recentemente, né? Jogar pelo Campeonato Espanhol, mas na Champions League o Rochellotti manteve o Lunin, né? Como titular. E o Militão voltou a jogar também agora, questão de mês aí, jogar e não tá comprometendo. O grande problema do Militão é que ele não vem jogando. Ele não tem uma sequência de jogos. E talvez, na minha visão, seja a convocação mais, digamos assim, questionável, tá? Porque, assim, o Beraldo vem jogando muito bem, tá? Ele vem, ainda tem algumas falhas ali. Ele falhou, por exemplo, no gol do jogo do Paris Saint-Germain com o do Borussia Dortmund, né? Na Champions League. Ele falhou no gol. Mas ele é um jogador que tem muito potencial. Muito futuro mesmo, tá? Um zagueiro que era do São Paulo, né? Que tem uma boa estatura. Ele tem um bom posicionamento. Um bom tempo de bola, né? Ele precisa de mais rodagem. Ele precisa jogar mais, né? Ele precisa ter mais tempo, mais minutagens. E, pra isso, ele precisa ser convocado, tá? Eu acho que ele é um jogador, sim, pra seleção. Não tenha dúvida disso, tá? Mas eu, por exemplo... Como eu disse, a convocação do Militão foi muito assim porque o Militão não tá jogando. A bola que o Militão tem, com certeza, é pra jogar na seleção. Mas ele voltou recentemente de contusão. E teve... Tanto que no último jogo, por exemplo, do Bayern... Contra o Bayern de Munique, né? Na Champions League, né? O jogo do Real Madrid. Ele entrou já com 90 minutos com o tempo. Ele entrou pra ganhar tempo, né? Aquela substituição pra ganhar tempo, né? Então ele não vem jogando com frequência, tá? Como eu disse, ele voltou de uma contusão muito séria. Então, é questionável, sim. É questionável não pelo nome Militão. Militão, com certeza, é jogador de seleção. É a quantidade de titular dessa seleção, tá? Só que a sequência dele, que por não ter essa sequência, você acaba questionando, tá? Eu, por exemplo, achei... Eu vou falar depois do final de quem eu... Deixa pro final, tá? Deixa pro final. Quem poderia ter... Mas tem um nome que encaixaria muito bem nessa aqui. Tá jogando uma boa temporada. Mas, assim, o Militão realmente chamou atenção na hora da convocação. Os outros três, sem dúvida nenhuma, tem que ser convocados. O Gabriel Magalhães também vem muito bem lá no Arsenal. Chegou fazendo gols, inclusive. Tá tendo uma temporada muito boa. O Arsenal também tá jogando bem, né? E ele se firmou realmente ali na defesa titular do Arsenal, que tá brigando ali cabeça a cabeça pra ser campeão em inglês, tá? Então, realmente, é um nome muito importante. Como eu falei, ele vem sendo titular, né? Ele vinha jogando como titular nas últimas partidas, tá? Então, também achei bem ok a convocação, né? Nenhum absurdo essa convocação... Os zagueiros, hein, não, tá? Vamos agora para os meio-campistas, tá? Meio-campistas, nós temos o Andréas Pereira, né? Que é o... do Fulham, da Inglaterra. Tem também o Bruno Guimarães, do Newcastle, da Inglaterra. O Douglas Luiz, né? Do Aston Villa, também da Inglaterra. O João Gomes, do Overhampton, da Inglaterra. E o Lucas Paquetá, do West Ham, também da Inglaterra, tá? Então, nós temos aí... Nós temos cinco jogadores, né? Que foram convocados de clubes ingleses. Cada um de um time. Cada um de um time lá, tá? Assim, gente, eu acho que foi. Assim, não tem muito o que falar, tá? Assim, não tem muito... Muita gente questionou o Casimiro, né? Não ter convocado, mas o Casimiro não tá jogando, né, gente? O Casimiro, por mais que ele tenha um histórico na seleção e tal, ele tá muito mal lá no Manchester United. O Manchester United não tá bem também. E ele não vem bem. O Casimiro, inclusive, sendo muito criticado pela imprensa lá, pelos comentaristas da Manchester United TV, que eu acompanho, né? Eu acompanho sempre ali. E eles estão criticando. O Paul Scholes, o Gary Neville, os caras lá que estão muito ligados no Manchester United, eles criticam bastante as atuações do Casimiro, né? O Casimiro realmente... Tanto que se fala do Casimiro ir jogar na Arábia Saudita na próxima temporada, né? Que ele não ficaria no Manchester United pra próxima temporada, né? Até fala que, ah, o Casimiro veio pra Manchester, mas o futebol dele ficou na Espanha, né? Deixou em Madrid o futebol dele, né? Então, mas enfim... E o Casimiro que é conterrâneo meu, né? Aqui de São José dos Campos, né? Mas, assim, eu acho que o Casimiro não tinha que ser convocado. Não tinha que ser convocado de jeito nenhum. O Casimiro não está justificando em campo. Ele ficou fora de algumas convocações por questão de contusão, tá? Ele realmente se contundiu, né? E ficou fora. Mas, hoje, a escolha do... A não convocação do Casimiro, e o próprio Dorival Júnior chegou a falar isso na coletiva, foi algo focado na questão técnica. Ele não convocou o Casimiro por questões técnicas, tá? E eu concordo com ele. Concordo plenamente com ele, tá? Os jogadores convocados, assim... Primeiro que jogam numa grande liga, né? Estão jogando muito bem. Talvez o nome que mais se questione ali e tal é o do João Gomes, né? Que as pessoas estão falando muito aí. Mas o João Gomes vem jogando muito bem, cara. Também que ele joga no Overhampton, mas ele está jogando muito bem. Ele está tendo uma sequência de jogos maior. Ele não está comprometendo os seus jogos, né? Então, eu acho que ele é bom. E é um jogador novo, um jogador jovem também. Então, é interessante você ter esses jogadores. E o jogador ter visibilidade até para poder ir para um clube maior. Se você pegar, é o clube com menos expressão, é exatamente o Overhampton. Mas ele vem fazendo uma boa campanha e jogando numa grande liga. Jogando na principal liga do futebol mundial. Principal vitrine. Então, eu acho que faz muito sentido também a convocação dele. Não por isso também. Também por isso, mas também pelo futebol que ele vem apresentando. Eu acho que é uma boa convocação. E para a gente fechar, vamos agora para os atacantes. No ataque, nós temos aí, a lista é a seguinte. Hendrick, do Palmeiras, mas quase do Real Madrid. Na verdade, ele já é do Real Madrid. Ele ainda está cumprindo o seu cargo pelo Palmeiras. Vamos lá. O Evanilson, do Porto, de Portugal. O Gabriel Martinelli, do Arsenal da Inglaterra. O Rafinha, do Barcelona da Espanha. O Rodrigo, do Real Madrid, também da Espanha. O Savinho, do Girona, também da Espanha. E, para fechar, o Vinícius Júnior, do Real Madrid da Espanha. Assim, também acho que é uma convocação bem ok. Pode se questionar algum outro nome que poderia estar nessa lista. Eu já vou citar aqui também. Mas eu acho que está bem ali. Se você pegar, por exemplo, o Hendrick. Só pelo que ele fez nos últimos dois amistosos. Acho que já deu a credencial dele ali. Quanto a Espanha e quanto a Inglaterra. Quanto a Inglaterra, inclusive, ele que fez o gol da vitória do Brasil. O Hendrick, eu ainda acho que ele toma algumas decisões erradas no jogo. Mas isso é muito da questão da falta de maturidade dele como jogador. Ele tem só 17 anos, gente. Calma. O Vinícius Júnior também, ele melhorou muito. Ele era muito criticado, apenas umas duas, três temporadas atrás. Exatamente por causa disso. Por tomar decisões erradas no jogo. E hoje você não questiona ele assim. Porque ele evoluiu o futebol dele. Ele tem uma maturidade maior. E o Hendrick está nesse processo. O Hendrick ainda é um jogador de muito talento. De muita qualidade. Mas que ainda, como eu disse, toma algumas decisões erradas no jogo. Mas ele é um cara que tem que ser convocado. Acho que ninguém questiona aqui a qualidade técnica dele. E ele faz por merecer estar nesse time. É um atacante que mostra e se posiciona bem. É rápido. Finaliza bem. Cabeceia. Ele faz gol de cabeça. Agora no Libertadores, mesmo no Palmeiras, ele fez um gol de cabeça. Até deu uma polêmica na comemoração que ele fez. Militando ali um gorila. Os caras do Liverpool foram pra cima dele. É um negócio meio esquisito. Mas enfim. Mas o Hendrick é um jogador que sem dúvida nenhuma tem que ser convocado. Assim como, por exemplo, o Martinelli. O Martinelli também vem muito bem nessa campanha do Arsenal. Ele sempre entrega dentro de campo. Eu até fiquei... Quando eu vi a convocação, porque eu assisti ao vivo. Quando ele falou Gabriel, eu falei assim, não, não é o Jesus não. Pelo amor de Deus. Como ele estava fazendo em ordem alfabética, ele falou Gabriel Martinelli. Como ele falou Gabriel Martinelli, ele falou, o Jesus não vem. Ele está fazendo em ordem alfabética, né? O Jesus não vem. Mas realmente o Gabriel Martinelli está fazendo por merecer. E o Rafinha, que é um jogador bastante questionado. Eu, particularmente, me incomodo um pouco o futebol do Rafinha. Mas ele é um jogador que, por exemplo, nessa última Champions League. Até nos confrontos contra o Paris Saint-Germain. Que acabou eliminando o Barcelona. Mas ele foi muito bem. Ele fez os gols dele lá. Nos dois jogos ele fez gol. Entendeu? Ele está jogando muito bem realmente. Ele está numa temporada de altos e baixos, né? Mas ele está muito bem. Ele se destaca nos grandes jogos do Barcelona. E é um dos destaques do Barcelona na temporada. Então, também não acho estranha a convocação dele. Assim como a do Savin. O Savin que também vem jogando muito bem lá no Girona. Assim como o Ian Couto, né? Ele também vem mandando muito bem. Vem fazendo uma ótima temporada. Assim como todo o time do Girona. Ele é um atacante que tem possibilidades de jogar mais centralizado, se for necessário. Apesar de que ele rende mais pelo lado do campo. Chegando em diagonal. Ele tem essa função. Mas ele também consegue centralizar. E é um jogador bem interessante aí para se olhar para frente também. Pensando no futuro da seleção. Que também é um jogador bastante jovem. E a dupla do Real Madrid, acho que não tem o que discutir, né? A dupla do Real Madrid são dois caras aí que estão jogando demais. São titulares da seleção. Conseguiram levar o Real Madrid a mais uma final de Champions League. O Rodrigo e o Vini Júnior. O Vini Júnior está destruindo nessa temporada. Só que o Vini Júnior tem aquele detalhe. Ainda com a camisa da seleção, ele ainda não se firmou. Ele não tem um grande jogo com a camisa da seleção. E eu acho que essa é a grande oportunidade dele. Aproveitar essa ótima fase que ele vem vivendo. E ele conseguir fazer isso na seleção brasileira também. Essa é a expectativa que todo mundo tem. E o caso do Evan Nilsson. É um jogador que também vem muito bem no Porto. Ele entra, faz gols, mete gols. Está sempre fazendo gols. E essa é a função do atacante. Que não é o Gabriel Jesus. Que o forte não é fazer gol. Do Evan Nilsson é. Então, é bobagem do Gabriel Jesus, né? Meu Deus do céu. Mas enfim. Ele é um cara que está fazendo uma ótima temporada também lá no Porto. Então eu acho que a convocação dele também faz bastante sentido. Tem alguns nomes que poderiam estar? Poderia. Eu não acho que essa é uma convocação ruim. É uma convocação boa. Lembrando que, inclusive, na própria, durante o anúncio, né? O Rodrigo, o nome dele é Rodrigo? Esqueci o sobrenome dele. Mas tudo bem, né? Ele pegou e falou lá que era assessor da CBF. Ele falou assim, olha, a gente vai tentar fazer a nossa convocação aqui. Mas já deixando claro que tinha possibilidade. Ele falou das datas, né? Ele falou assim, a gente pode mudar. Dependendo se for jogadores contundir e tal. Até falou que tem o tempo lá para entregar a lista para a Copa América. Então ele deixou claro ali que pode acontecer algumas mudanças, se for necessário, claro. É óbvio que a ideia dele não é fazer isso. Mas se houver a necessidade, essas mudanças podem acontecer. E lembrando também que a maioria desses jogadores jogam na Europa. São 23 jogadores, 20 jogam na Europa. Só três jogam no Brasil. Só o Arana, o Bento e o Hendrick. E o Hendrick, mais ou menos, né? O Hendrick, mais ou menos. Então, na época da Copa América, já não vai ser mais jogador do Palmeiras. Então, assim, é uma... Então, assim, estão em fim de temporada. Então, sempre há aquele negócio do desgaste. Aquela coisa toda que também tem que ser levada em consideração. Então, os cortes podem acontecer. Mas ele deixou bem claro que tem essas possibilidades. Mas essa é a lista que está aí. Alguns nomes que poderiam estar nessa lista? Tem, cara. Por exemplo, eu... Por mais que eu gostei da convocação dos atacantes, eu convocaria o Paulinho do Atlético Mineiro. Tem aquele negócio também dos caras... Porque o Campeonato Brasileiro não vai parar. Você sabe disso. Apesar também que tem essa incógnita do brasileiro com relação às questões lá do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Até a possibilidade do Campeonato não acontecer. A gente sabe que vai ter adiamento dos jogos dos times do Sul. Nós temos três times do Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro atual. Então, vai ter mudanças ali. Então, até se cogita a possibilidade do Campeonato parar. Mas se for parar é por causa disso. Não é por causa da Copa América, não. A ideia inicial era o Campeonato continuar em relação à Copa América. Então, assim... Independe da Copa América acontecendo. Não vai ter parada por causa disso. Então, assim... Também tem um pouco disso também. De ele não convocar jogadores que estão aqui no Brasil. Apesar de que o Dorival falou. Deixou claro na entrevista coletiva. Que a ideia dele era exatamente de... Focou em questões técnicas e não levou isso em consideração. Mas a gente sabe que levou, né? A gente sabe que levou. Mas, assim... Eu, por exemplo, levaria o Paulinho. Acho que o Paulinho está jogando muito bem. E não é de agora. Ele vem jogando muito bem no Atlético Mineiro. Faz gol praticamente todo jogo. Ou ele faz gol ou ele participa de jogada de gol. Ele é extremamente efetivo. E, olha... Eu me arrisco a dizer que hoje ele é mais importante. Mais relevante para o Atlético Mineiro que o Hulk. E olha que o Hulk está entregando pra caramba. Mas ele consegue... Ele é mais efetivo. Porque foi o que eu falei pra vocês. Todo jogo. Ou ele faz o gol ou ele participa de jogada de gol. É um negócio impressionante. O Paulinho... O quanto que ele vem jogando no Atlético Mineiro. E eu volto a dizer. Não é de agora. Ele já vem jogando já há algum tempo. Desde quando ele chegou no Atlético Mineiro. Ele vem muito bem. Outro jogador também que muita gente falou. É o Rodrigo Muniz. Que joga lá no... Acho que é Rodrigo... O somnando dele é Muniz. O somnando dele é Rodrigo Muniz. Que joga no Furno. Joga junto com o Andrés Pereira. Que está metendo o gol pra caramba lá também. E muita gente falou dele também. Que eu vi os comentários aí. As pessoas falando dele também que ele podia ser convocado. É uma possibilidade. Ele não foi convocado ainda. Pra seleção. Poderia também estar aí. Outro jogador também. Esse daí. Eu particularmente achei... Eu quero ver esse cara na seleção. É o Murilo. Mas não o Murilo do Palmeiras. Que foi convocado. Que foi na última convocação. Mas o Murilo do Nottingham Forest. Que é o ex-jogador do Corinthians. E ele vem jogando muito bem no Nottingham. Ele vem mandando muito bem. O Nottingham está lá. Está pegando. Lutando para não cair. Mas ele vem jogando muito bem. Ele vem fazendo grandes partidas. Tudo bem que dá um azar de fazer uns gol contra. Faz um gol contra ali. Recentemente fez um gol contra no jogo lá. Acho que foi do Tottenham se não me engano. Acabou fazendo um gol contra. Mas é um jogador que está jogando muito bem. Entendeu? Então assim. Eu queria ver esse cara na seleção. Porque ele está merecendo jogar na seleção. Quando ele estava no Corinthians. Ele já estava merecendo. Imagina. Ele evoluiu o futebol. Você percebe uma evolução. Ele tem um centro de cobertura. Ele é rápido. Ele é forte. Ele é muito bom na bola aérea. E aí você pega o Militão. Que está voltando agora de contusão. Tudo bem. Tem bola para jogar na seleção. Não estou criticando tecnicamente o Militão. Estou dizendo que o Murilo vem jogando muito bem. O Murilo vem de uma sequência muito boa. A temporada dele é muito boa. Então eu realmente achei que o Murilo poderia estar nesse grupo aí. Mas assim. Acho que é uma convocação ok. É uma convocação. Então acho que das últimas convocações que nós tivemos aí. Acho que nunca tivemos uma convocação com menos contestação do que essa daqui. Assim que tenha tão pouca contestação. Porque realmente essa daqui é uma convocação muito ok. Muito ali. Acho que assim. Eu vi as pessoas comentando. Até para fazer esse vídeo aqui. E assim. Vi que teve poucas contestações. Teve pouca gente criticando essa convocação. Entendeu? As questões eram exatamente essas. Pô. Poderia ser esse cara. Poderia ser esse cara. Falando do Paulinho. Falando do Murilo. Tal. Poderia ser esse cara. E ele não convocou. Ele preferiu outro cara. Até o Fabrício Bruno. Que ele convocou da última vez. No Flamengo. Que não é um grande zagueiro. Mas nos dois jogos que ele fez lá. Ele foi muito bem. Foi titular. Ele foi muito bem. Então até ele se foi falado. Mas assim. Eu particularmente acho que é uma convocação muito ok. Tinha que ser isso mesmo. Não tem nada de. Você percebe que ele olhou muito mesmo a questão técnica. O que o cara está jogando. E o que os jogadores que foram convocados. Eles estão jogando bem. Não tem aquela coisa. Apenas que o Gerson. Que o Diniz convocou. Lá no ano passado. Que foi uma absurda do Gerson. Ele não convocou esses caras assim. Por nome só. Se ele convocasse o Casimiro. Seria por nome. Seria pelo que ele já fez na seleção. E não é o caso. Ele olhou muito para o momento do jogador. Entendeu? Por exemplo. Ele não levar o Rafael Veiga. O Rafael Veiga do Palmeiras. Que é um ótimo jogador. Eu acho ele um ótimo meia. E vinha sendo convocado com frequência. E não foi convocado. Mas o Veiga hoje. O futebol do Veiga hoje. Ele não é tão bom como ele já foi no passado. O Veiga não está. Não estou dizendo que o Veiga está jogando mal. O Veiga está jogando bem. O Veiga está fazendo a parte dele. Mas o... Ele já foi melhor no passado. Entendeu? Então essa convocação que está aí. Eu acho muito ok. Muito legal. E assim a expectativa é realmente que o Brasil faça uma boa Copa América. Se vai ganhar ou não é de uma outra história. É de uma outra situação. Mas que a gente vê um norte interessante aí no trabalho do Urival Júnior com certeza. E a gente sabe que a Copa América não é o grande objetivo da seleção também. Tem esse detalhe. O grande objetivo da seleção são as eliminatórias. O Brasil hoje está em sexto lugar nas eliminatórias. E está ali. Está ali na rabeta. Está ali. Certo? Então o Brasil precisa evoluir nas eliminatórias. Então qual que é o objetivo da CBF aí? É fazer até o final do ano o Brasil ficar ali no topo. Na parte de cima. Na parte mais alta ali das eliminatórias. Porque se você tem dez times na competição e o Brasil tem sexto. Bem, o Brasil estaria classificado para a Copa. Se terminasse hoje. Mas não é o lugar que o Brasil merece. O Brasil tem que estar em primeiro ou segundo. Tem que estar brigando com a Argentina lá em cima. E não é o caso. O Brasil está bem atrás. Então o Brasil precisa recuperar esse posicionamento. E esse é com certeza o grande objetivo do Dorival Juno para esse ano. Para esse ano de 2024. No segundo semestre com as eliminatórias ele jogar o Brasil lá para cima. Vamos ver. Vamos esperar aí. Mas a Copa América sem dúvida nenhuma vai ser um bom teste aí. Um bom termômetro para a gente ver como que vai ser o trabalho do Dorival. A primeira impressão foi muito boa. Com os dois jogos, os dois amistosos. Que o Brasil venceu a Inglaterra e o Wembley. E conseguiu um empate. Lutando, batendo lá. Lutando contra a Espanha e contra o juiz. E contra o juiz também. O Brasil conseguiu um empate heróico lá contra a Espanha. Então a primeira impressão foi muito boa. Vamos ver agora na Copa América. Lembrando que o Brasil antes de estrear na Copa América ainda tem mais dois amistosos que o Brasil vai fazer. Um contra os Estados Unidos e outro contra o México. E aí sim vem a estreia do Brasil nas eliminatórias. Na Copa América. Beleza? E você? O que você acha? Você gostou? Você curtiu? Você não curtiu? Escreve aqui para mim. Quero ouvir. Quero saber. Eu curto para caramba os comentários de você. Escreve aqui para mim se você realmente concorda com essa convocação do Dorival. Tem alguém que você acha que poderia ir, que não poderia. O que você acha? Escreve aí. Quero ouvir você. Tá bom? Ó, os recadinhos eu já dei no começo, né? Então, escreve no canal. Faz o CCC, Chave Pix, né? Rede social do canal. Acesse aí, gente. Dá essa força para a gente crescer aí, tá? E reforçando mais uma vez aí para vocês, a gente vai fazer, né? Uma, assim, um acompanhamento, né? A gente vai fazer aqui da Copa América. Vai fazer toda uma cobertura da Copa América aí bem legal. Tanto da Copa América quanto da Eurocopa. E eu convido vocês a participar, né? A gente vai fazer aqui. Dia do Jogo do Brasil vai ter live aqui no canal. A gente vai fazer aqui, tá bom? Então, assista aí. Eu quero... Conto com a presença de vocês, tá bom? Gente, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. Até os próximos vídeos do canal. E valeu! Fui!